Que vergonha. Olha aqui, sua barraqueira. Se você não deixasse em paz, eu quebrasse a tua cara ao meio, viu? Chega de briga, tá bom? Deixa que eu cuido dela. Agora você passou dos limites, sabia? Vamos embora daqui agora. Vambora porcaria nenhuma! Olha aqui, Edu. A sua namorada se faz de santinha. Mas ela sempre foi afim do Matheus. Esses dois tão ficando juntos por trás da gente. Cala a boca. Cala essa boca agora. Não fala assim da cissa, tá bom? Você não chega nem aos pés dela, garota. Que isso, Matheus? Olha, eu tô de saco cheio desse namoro, tá bom? Esse egoísmo das suas armações. E depois desse papelão, tá tudo muito claro pra mim. Peraí, Matheus. Olha, tá tudo terminado entre a gente. Acabou. Oi, meu velho. Então, a gente não vai sair hoje, não? Não, hoje a gente vai ter aula aqui mesmo. Agora a aula vai ser maneiríssima. Maneiríssima. E qual é o assunto, professora? Ah, é um assunto sinistro. Sinistro. Vamos falar sobre bruxas. Que irado. Mas as bruxas não são só a conta de fadas? Ou elas existiram de verdade? É, bem, aí que tá. Porque na Idade Média havia a maior confusão sobre essa história, né? Porque se uma mulher fosse assim, diferente, contestadora, liberal, ela era acusada de fazer bruxarias. Sério? Mas quem acusava? A polícia? Não, os inquisidores. 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 A inquisição foi uma verdadeira caça às bruxas. É, quem discordasse deles era logo taxado como bruxo. Ei, e o que que acontecia? Bem, acontecia uma coisa horrível. Porque eles pegavam os bruxos, né? E amarravam no alto de uma fogueira e queimavam eles vivos. É? Esses inquisidores eram os verdadeiros capetas. É, é verdade. Pode crer. Sabe de que eu lembrei agora? Do senhor Gregório. O cara é o maior inquisidor. Sai cruzando todo mundo, sem provas, sem nada. Se ele pudesse, botava a gente na fogueira. Já pensou? Não precisa exagerar, né? É, exagera a parte, mas foi uma boa comparação. Olha, não é nada que eu mais odeio do que autoritarismo? Auto... Em que? Vamos lá. Autoritarismo. Autoritarismo. Isso. É quando a pessoa, assim, abusa do poder que ela tem, da sua autoridade, né? Obrigando as outras a lhe obedecerem. Sacou? Quando ela quer mandar. Isso, quando quer mandar. Olha, na década de 60, aqui no Brasil. O que é isso, Matheus? Você tá terminando comigo? Na frente de todo mundo? Humilhação. Humilhação que você fez com a Cissa, tá bom? Olha, gente, foi mal. Edu, desculpa, cara, mas tudo que ela disse é mentira. Eu sei, Matheus. Eu confio na minha namorada. Você tem sorte, cara. Já eu... Matheus, não faz assim. Olha, tá tudo terminado. Me deixa em paz, tá bom? Me esquece, garota. Aí, galera, o show acabou aí. Vamos dispersar. Vai todos fora daqui, vai. Vambora todo mundo. Vamos sair daqui, 60. Vamos. Por que você não queria fama bonitinha? Você conseguiu, porque ninguém mais vai falar de outra pessoa aqui nesse colégio. Sua barranqueira. Ai, Arnaldo, que bom, meu Deus. Você saiu cedo daquele jeito, todo nervoso. Eu tô angustiada até agora pra saber notícias onde você estava, homem de Deus. Eu fui pedir ao professor Adriano que proibisse o namoro do André com a Marcela dentro do colégio, mas ele... Ele se recusou a colaborar. E agora? Eu tive que tomar uma atitude mais drástica. Não, mas não se preocupe não, Laide. Já tá tudo resolvido. Arnaldo? O que que você fez? Chama a Marcela que assim eu conto pras duas de uma vez só. Não, ela não chegou ainda. Como não chegou? Quer dizer, então tá com aquele marginal até agora? Vem, Laide, vambora. Peraí, Arnaldo. Pra onde, homem de Deus? Vamos procurar nossa filha. No caminho eu te conto a atitude que eu tomei. Vambora, se mexe. Pega a bolsa. Vambora. Vem, 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 vem. Meu Deus. Tô te falando, cogumelo. O judoca terminou com a capetinha, rapaz. Uma babada. Eu quero saber de outra coisa, velho. É outra coisa. Eu quero saber do Piqueiro Polegar. Do Joãozinho. Como é que tá no amor, Capri? Capri. E aí, já se deu conta de vai perder a aposta? Tá. Tá bom, tá bom. Realmente eu confesso que hoje de manhã foi dureza, viu? A loura pegou pesada. Pia, sabia, sabia. Valdineiro, olha só. Você pode descer quatro combo master pra galera aqui, que é tudo por conta da cara. Alto lá, viu, filhote de saracura? A aposta ainda não terminou, viu? Foi só o primeiro dia. Tchau. Tchau.